E aí, gurizada, beleza? Tranquilo? Tô de bola? Mais tranquilo que lambari de sanga, tia, como diz na minha terra aqui, meu grande sul, porto alegre, tia Bom, eu queria dizer o seguinte pra vocês aí, principalmente me dirigi aos nossos 5 mil inscritos aí Infelizmente 5 mil, eu era pra ter muito mais, mas graças ao nosso maravilhoso YouTube Ladrão de inscritos, nós temos só 5 mil Pra vocês terem uma ideia, um ano e meio atrás, nós chegamos a 50 mil inscritos Um espaço de um mês, um mês e meio, eu acho Pulamos, saltamos de 1.500 para 50 mil inscritos e o YouTube foi lá e Meteu a mão e arrancou 45 mil Aí parei, né? Aí parei, parei de produzir conteúdo, juntamente com muitos canais nessa época aí Foi naquela época que o YouTube fez aquela putaria, aquela verdadeira putaria, aquela palhaçada Aquilo ali foi uma tremenda palhaçada Mudou as regras, mudou, houve uma série de... Enfim, houve uma reforma completa no YouTube Na verdade, pra mim foi uma retaliação, no meu entendimento foi uma retaliação aos canais menores E aí começou em cadeia nacional ali, de rádio e televisão Os canais aí começaram a perder inscritos, perder relevância, perder monetização E eu, e no meu caso aqui, o que aconteceu com o meu canal, que já era um canal médio, né? Eu já tinha ultrapassado os mil inscritos Eu acho que eu estava com 1.500 inscritos E aí num espaço de, talvez 3 meses, não sei, teria que ver as métricas do canal aqui Mas num espaço aí de aproximadamente, eu acredito, uns 3 meses eu consegui Nós conseguimos aqui pular, gravando, obviamente, um vídeo por dia, né? Gravando, produzindo conteúdo aí quase todos os dias Nós conseguimos chegar a quase 50 mil inscritos Talvez num espaço de 3 meses Uma correria alucinante ali, o YouTube, de repente, veio e... Fodou Acabou com tudo Quando houve aquela reforma Foi-se ali 45 mil inscritos E aí, por isso, nosso canal parou Eu parei de produzir conteúdos Eu acho que qualquer um do meu lugar que... Porra, tu ralou pra cacete Chegou a 50 mil inscritos O YouTube vai lá e te tira 45 mil, cara? 45 mil inscritos No 80% ali do teu trabalho Né? 80, 90% pro ralo E pá Vão se fuder, acabou Acabou Aí nós paramos de produzir conteúdo E agora eu tô tentando voltar de novo com o canal Vou diversificar um pouco aqui Não só... Tutoriais de tecnologia Principalmente de Linux Mas eu vou abordar no canal aqui A parte... Essa onda conservadora aí, né? Vou abordar aqui também conservadorismo É uma coisa importante que tá acontecendo no nosso país E tem que divulgar Eu acho que todo... Todo camarada ali que é conservador É de direita Que apoia o presidente da república Eu acho que tem que enfiar a cara nisso aí E produzir algum conteúdo também Pra... É... Pra ajudar Ajudar a moralizar esse país aí Porque tá demais Isso aí é uma roubalheira desgraçada Agora tão tirando todos os direitos do cidadão aí O direito de... É... O direito... O simples direito de ir e vir Já nos tiraram Quer dizer, tá todo mundo socado dentro de casa É... Socado e cagado Com medo dessa pandemia de Araque aí Isso é uma tremenda mentira Mas tão tudo amedrontado dentro de casa Pessoas... É... Desavisadas Desinformadas Que acreditam na mídia tradicional É... E aí... A situação aí é essa, né Vamos ver no que vai dar isso aí Temos que lutar contra isso aí, né Principalmente nós conservadores aqui E aí... Tá aí gurizada Beleza E aí